Qual a situação mais maluca que você já viveu com o seu melhor amigo? Fomos para a casa do Galvão Bueno de roupa de festa junina e ainda tirei foto do porta-retrato para provar, mas ele não estava lá, infelizmente. Voltamos da balada bêbados e o motorista do Uber deixou a gente no condomínio errado. Meu amigo brigou, fez barraco com o porteiro porque ele não queria deixar a gente entrar. Quando conseguimos, eu fui para o meu bloco e vi que tinha algo errado com a caixa de correio. Resolvi descer na garagem para ver se meu carro estava lá. Liguei para o meu amigo desesperado porque a gente estava no condomínio. Errado, 5 horas da manhã e ele xingando e tentando abrir a porta do apartamento de outra pessoa. Passamos pela portaria morrendo de vergonha do porteiro e falamos que íamos tomar café na rua. Eu e minha amiga vinham de uma festa numa moto, pedi para ela parar para fazer xixi. E ela continuou e não parou, fiz xixi nela e ela continuou com a moto. Imagina né gente, o xixi. Andamos mais de 40 minutos para ela ver o prédio que o crush trabalhava. Chegamos lá, não era lá. Isso é coisa que eu pediria com certeza para o meu melhor amigo fazer comigo. Meu amigo estava bêbado, foi em um banheiro químico, deixou o celular cair dentro do vaso, meteu a mão e pegou o celular. Na hora que saiu do banheiro ninguém aguentava ficar perto por conta do fedor. Grande de merda que estava nele. Perdi minha virgindade enquanto minha amiga na sala comendo cozido com pirão às 3 horas da manhã. Ai é muito bom né. Amigo é coisa para se guardar.